Tipo, não medo, mas tipo, caralho, uma ansiedade de ficar tanto tempo sem lançar um projeto assim E tipo, você lançar e ficar na expectativa, caralho, o que a galera vai achar? Ainda mais uma parada nova, né? Dá demais, véi. E é assim, às vezes pra mim é difícil, pra mim é difícil mostrar um trampo E a pessoa falar a verdade, tá ligado? Porque às vezes só porque você tá perguntando, o cara às vezes não quer te magoar e tal, não, ficou massa Então às vezes com os meus trabalhos eu tenho dificuldade de ter um feedback realista, um feedback real, sabe? Eu tenho um cara que, esse cara que eu falei pra vocês que foi meu empresário desde sempre, o Rodrigo Bisse Hoje ele continua trabalhando comigo e ele me auxilia muito nesse quesito de escolha de repertório Traçar estratégia de lançamento Por isso tem que tá com os amigos sempre Exato Que eles vão falar a real É, porque tem cara que você vai falar assim, não, tá legal Mas tem que tá com os amigos que falam assim Mano, e se nessa parte, eu gosto disso, mano Mano, mas eu falo pra você, amizade mesmo sincera, é isso, né, véi? É, você dá a sua opinião quando não tiver, não tiver bacana É, tanto música quanto uma atitude do seu amigo, tá ligado? Você tem que ser real, eu acho que é isso que é amigo de verdade, né? É o cara que fala E da hora também é você que, tipo, que é o dono do trampo ouvi falar assim Mano, talvez seja bom mesmo, tipo, nessa parte da visão É, porque, pô, não fica, porque às vezes o cara talvez fica no receio de falar Porque fala assim, pô, o cara é um artista Ele vai falar assim, mano, você acha que você sabe mais que eu? Isso, depende do artista, né? Acho que a galera fica meio receiosa de dar pitaco, assim Porque, tipo, tem artista que não tem a humildade suficiente Pra poder reconhecer que, putz, pode melhorar Ou que uma, vamos dizer assim, uma opinião de outra pessoa não pode somar Mas aí esse tipo de cara é o cara que fica pra trás, tá ligado? É o cara que não vai conseguir sair muito do lugar Porque a gente tem que viver com essa coisa, igual eu falei De agregar, sabe? Agregar é a parada mais massa que existe Porque os animais mesmo, eles vivem sempre em comunidade Eles sempre precisam uns dos outros O ser humano é que tem essa palhaçada de fingir que não precisa de ninguém, tá ligado? De muro, de... É, exatamente Então, eu sou assim do tipo de pessoa, mais do que até artista Que acredita na colaboração Eu acredito que a colaboração é que vai, vamos dizer assim, estender o meu sucesso É que vai me levar aos lugares que eu almejo Tanto eu, quanto as pessoas que estão comigo Nossa, mas eu ia ter um pouquinho de... Deve ser foda Você fazer o seu produto, seu DVD lacradinho, fechadinho assim E chegar pra alguém foda e falar Escuta aí, me fala aí qual que você gostou, o que você não gostou E às vezes você escuta a verdade e você fala Ai meu Deus, essa música eu gostava tanto Dói Dói mesmo, mas é putz, velho É isso aí que vale pra mim, sabe?